Eu quero agradecer ao CITSEM, o Centro de Investigação Transdisciplinar Futuro Espaço Memória, na figura dos pesquisadores Isabela Ivan, com os quais eu me sinto muito grata por partilhar essa mesa. Eu sou Manuela, sou professora do Instituto Federal de Mato Grosso e estou doutorando em História também pela Universidade Federal de Mato Grosso, com a orientação da professora doutora Ana Maria Marques. Quando os colegas me convidaram para participar dessa oficina, eu ainda não tinha ingressado no doutorado. E o fato de eu estar na academia hoje e o meu tema de pesquisa tem tudo a ver com o meu lugar enquanto professora da educação básica no Brasil, que durante a minha formação como historiadora não tive a oportunidade de ver temáticas relacionadas à história da África e à cultura afro-brasileira que não fossem atreladas sinônimo dos capítulos relacionados à escravidão no Brasil. Então eu começo fazendo uma provocação sobre essa frase do pesquisador André Lázaro que fala que no Brasil há um racismo silencioso que desqualifica o debate sobre a discriminação. Durante muito tempo, aliás, desde a formação do currículo escolar formal no Brasil, os conteúdos relacionados à história e cultura africana, afro-brasileira e indígena esteve ou à margem, principalmente no que diz respeito aos manuais escolares, ou páginas inexistentes nos livros didáticos. E isso se reflete na própria constituição do processo histórico do Brasil. Eu faço aqui, trago aqui essa imagem, né, como uma, uma, para a gente refletir juntos, né, Isabela pontuou um pouco sobre esse construto histórico da legislação educacional, e aí essa é uma imagem que é emblemática. Aqui no Brasil há a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e acontecem reuniões anuais. O ano dessa fotografia era 1981. A SBPC se reunia na Universidade Federal da Bahia, um estado que no Brasil, historicamente, tem uma população afrodescendente bastante considerada. Contudo, as mesas e as temáticas do evento não tratavam sobre ciência, tecnologia, história das populações africanas e afro-brasileiras. Então, os pesquisadores e seus filhos fizeram esse protesto pelas ruas do campus universitário da UFBA, onde a gente pode ler, pelo ensino da cultura, história e cultura negra, contra a violência, por uma ciência a serviço dos trabalhadores e das etnias oprimidas. Essa imagem reflete um pouco do debate que estava acontecendo fora da academia, por parte dos movimentos sociais, que há muito reivindicavam a inclusão efetiva no currículo escolar do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Bem, 22, essa foto é de 1981, e apenas em 2003, a gente vai ter a Lei 10.639, que alterou o artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e essa lei tinha o objetivo de atender as reivindicações históricas dos movimentos negros, que, na década de 1970 e 1980, vão pontuar ações em busca do processo que eu chamo de descolonização do currículo. Então, o objetivo dessa lei é tanto retratar, reconhecer, como valorizar povos historicamente subalternizados dentro do currículo formal do país. Eu não vou ler a lei propriamente, mas aqui está o artigo 26A. Vale ressaltar que, atualmente, a redação é do artigo 11.645, que incluiu o ensino, primeiro, a Lei 10.639, inclui o ensino de história e cultura afro-brasileira. Há uma reivindicação também dos povos originários, e aí a lei foi re-redigida, e, a partir de 2008, passa a ter o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. É a Lei 11.645, de 2008. Não é a mesma lei, são duas leis diferentes. Isso é importante ressaltar porque é fruto de debates e de demandas específicas, específicas, e essas duas leis alteraram o artigo 26A da educação nacional. Concomitante a esse processo, a gente já tinha, desde os anos 80, uma revisão do âmbito acadêmico historiográfico, de historiadores que vão reivindicar uma nova história das questões negras e uma nova história da escravidão, pensando a história dos povos africanos, não só relacionadas à escravidão, mas antes da chegada ao Brasil, num processo que vai ficar conhecido como diáspora africana. Contudo, essa produção que começa nos anos 80 não chega nos manuais escolares, mesmo com a Lei 10.639. Há um abismo entre a produção acadêmica, a produção historiográfica, que revisa esses capítulos da história do Brasil, mas a história entre a história acadêmica e a história ensinada. E aí, pensar, começar a contar a história do Brasil, a partir da diáspora dos povos africanos, faz com que a gente repense as nossas epistemes, que a gente repense os nossos referenciais teóricos para a lei do colonialismo. E aí, qual é a questão em relação a nós, professores, que a partir de 2003 tivemos que lidar com uma lei que obrigava o ensino de história de cultura afro-brasileira indígena, falando do protagonismo das populações africanas e afrodescendentes e indígenas, enquanto que os materiais didáticos ainda traziam uma história pautada na escravidão e no passado estanque. A necessidade de repensar novas fontes. E é a partir daí que a gente vai pensar em produções. A gente começa a pensar, deslocar o próprio conceito de intelectual. Quem é que pode produzir conhecimento? E qual conhecimento que é validado? Então, falar de populações afrodescendentes é falar de comunidades. que tem uma cultura oral ou que, quando tiveram essa cultura oral transposta por papel, teve o filtro do colonizador, que geralmente não entende a cosmovisão desses povos e tende a subalternizar essas contribuições. Então, em sala de aula, eu comecei a procurar. Eu moro numa região. Como é que eu estou de tempo? Eu estou meio perdida aqui no tempo. Eu comecei a procurar materiais produzidos por essas comunidades. Eu tenho a... Só para mostrar para vocês aqui, eu falo a partir de Mato Grosso. E durante muito tempo, eu estive aqui perto da fronteira com a Bolívia, onde existe uma comunidade afrodescendente muito forte, em Vila Bela da Santa Cima Trindade. E no século XVIII, essa comunidade, nessa comunidade, existia um quilombo, o quilombo do Pariterê, comandado por uma mulher, chamada Tereza de Benguela. Ela comandou o maior quilombo de Mato Grosso, numa época em que essa região era a região de litígio entre Portugal e Espanha, no processo de consolidação da fronteira oeste do Brasil. Então, eu tendo toda essa diversidade cultural, tantos conhecimentos tradicionais, e eu não tinha isso em sala de aula. O livro didático não refletia nada disso. Então, isso fez com que, a partir das vivências em sala de aula, eu buscasse pensar um tema de pesquisa. E hoje, eu estou trabalhando no doutoramento com a figura, a personagem histórica de Tereza de Benguela. Então, e aí, a gente tem usado como fontes, além dos registros oficiais, a cultura material, a história oral, as memórias passadas de geração em geração, e também buscado um referencial teórico que dê conta de refletir sobre essas questões, haja vista que os referenciais teóricos tradicionais dentro da historiografia utilizada brasileira de base francesa, não dá conta de pensar esses processos de resistência das comunidades, de como os afro-brasileiros foram se adaptando e criando estratégias de resistência. E aí, a gente se aproxima bastante do que a Isabela falou, de um referencial pós-colonial, descolonial, e, sobretudo, de intelectuais que têm pensado a história dos povos africanos do lado de cá e do lado de lá do Oceano Atlântico, a partir da diáspora. Tereza de Benguela, só passando aqui, não temos registros imagéticos sobre Tereza de Benguela, e essa aqui é uma atividade que eu gostaria de mostrar para vocês, que foi criada a partir da Olimpíada Nacional História do Brasil, onde os nossos estudantes, e esse é um processo colaborativo, de construir fontes históricas também, de pensar a construção de fontes históricas, onde os nossos estudantes foram convidados a escrever uma página do livro didático, pensando num personagem que estava ausente, se eles pudessem colocar um personagem da história. E eles escolheram, uma das equipes escolheu Tereza de Benguela, e aí esse foi o resultado do trabalho. E aqui, localizando a equipe, e por que Tereza, eles tinham que responder a pergunta, por que personagens como Tereza ainda não constam nos livros didáticos? E aí eles falam, Tereza é um ícone na luta pela liberdade, contra a opressão colonial, mas por ser mulher escrava, que se rebelou contra os poderes constituídos, foi relegada ao ostracismo da história oficial. Apenas nos 200 anos de sua história, virou símbolo de uma intensa luta pela liberdade, igualdade e compreensão. E aí, o que é provado através da lei instituída em 2014, que transformou o dia da mulher negra, o dia 25 de julho, como o dia da mulher Tereza de Benguela. Então, esse é um pouco do que eu queria compartilhar com vocês. Estou à disposição para a discussão. Espero que, se algum ponto ficou confuso, a gente possa esclarecer durante a discussão. Mas, talvez, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que eu parto sempre do meu lugar, que é a sala de aula. É pensar a produção historiográfica, é pensar a revisão de história, de capítulos da história do Brasil, mas como é que isso vai incidir nos meus pequenos, na educação básica, e como um instrumento para a gente refletir sobre a sociedade em que a gente vive. Muito obrigada.